P. Duarte, tenho 39 anos, sou natural do Braga, tive uma carreira como jogador curta que acabou aos 23 anos por lesão e foi depois quando enverdei pela carreira de treinador. Passagens por vários escalões de formação, quer campeonatos diferentes, campeonato de Portugal, segunda liga no ano passado, uma experiência na China, um título de campeão nacional de juniors do Braga na época de 13-14. Em traços gerados esta é a minha identificação, a minha apresentação. O meu pai sempre está ligado ao futebol, o meu pai foi durante muitos anos diretor do Braga e sempre me incutiu este gosto pelo futebol. E depois acabou por ser quase que uma grande parte dos miúdos. Começaram a jogar à bola na rua, depois comecei a integrar a escola de formação do Braga, aos 10 anos, onde fiz a formação toda até aos 19 anos. Depois houve a criação de uma equipa B, isto em 99-2000, onde esse é o meu primeiro contato profissional. Esporadicamente treinava também com a equipa A, mas depois com lesões, fui operado 4 vezes em 2 anos. Comecei a perceber que em termos de jogador não ia ter um futuro que eu perspetivava e acabei por abandonar a carreira de jogador. Comecei-me a dedicar aos estudos, voltei aos estudos e comecei a estudar e comecei a criar a minha ideia de ser treinador. Eu era defesa central, ainda apanhei um bocadinho numa primeira fase, aquela defesa mais antiga de marcação amanhã-homem, depois numa transição para júnior foi quando se começou a utilizar mais a defesa à zona. Não era um jogador acima da média, essa é a realidade. Um jogador muito regular, pontualmente era utilizado também como lateral direito ou como lateral esquerdo, mas a posição que me sentia mais confortável era de central. Era acima de tudo um jogador regular, um jogador de equipa, com algumas dificuldades até ou com algumas lacunas em termos técnicos, mas penso que através do comportamento normalmente conseguia esconder essas lacunas, até pela posição que eu ocupava, processos mais simples com bola, mas era a posição que eu gostava mais de jogar da defesa central. Hoje em dia o que se pede às defesas centrais e o próprio tamanho do PS às equipes que vão trabalhar, uma relação melhor com bola para uma ligação de jogo mais facilitada. Na altura em que eu jogava os processos eram mais simples para os centrais, eram processos mais simples, agora já se pede ao central outra qualidade, uma qualidade mais forte no passe, na construção, uma ligação para o jogo com os médios, com os laterais. Aliás, penso que no futebol atual, muito dificilmente entra em uma equipa de primeira ou de segunda liga. Obviamente em termos marcantes e de currículo, obviamente que é o cedo campeão nacional pelo Braga na época 13-14. Mas depois há pequenos títulos que se vai conquistando, as relações que se vão criando, quer com os jogadores, quer com as equipas técnicas que fui trabalhando. E é esse bocadinho que deixámos em cada uma dessas pessoas com que trabalhámos, que também nos deixa satisfeitos e essas relações que se vão mantendo durante o tempo. Mas em termos de currículo, obviamente que sim, até pela dimensão que teve na altura. O Braga normalmente não é uma equipa que lute pelo título campeão nacional de juniors, aliás só foi campeã duas vezes. Curiosamente fui eu e o outro treinador, curiosamente foi o meu primeiro treinador nos infantis, o Sr. Carlos Batista, que tem uma consideração muito grande. O que também me deixou mais orgulhoso a mim e ele próprio, que eu sei, as únicas duas pessoas que têm um título campeão nacional de juniors do Braga, ser eu e ser ele. É uma coincidência interessante. Foi bem tratado na Covilhar, independentemente do projeto não ter terminado, mas foi bem tratado na Covilhar, pelos jogadores, pela direção. E acaba por ser curioso. O primeiro jogo, a minha estreia acaba por ser num antigo clube. É uma pequena coincidência, mas obviamente que é curioso. Obviamente que há aqui uma ideia do treinador e que vamos tentar passar, mas também temos que perceber o contexto em que estamos inseridos. Obviamente que a liga, a segunda liga é completamente diferente da liga sub-23. O nível de exigência é muito maior, a competitividade é muito maior, mas há pontos que vou querer pegar, que faz parte da forma como eu vejo o jogo. Obviamente que a equipa tendo quatro resultados menos positivos, ou, aliás, negativos, que condicionam um bocadinho esta semana de trabalho, no sentido de darmos mais conforto aos jogadores, naquilo que eles se sentem mais confortáveis, do que propriamente passar as ideias todas que queremos para os jogadores. Porque também não seria a melhor forma de chegar esta semana, em quatro treinos, cinco treinos, introduzir muitas coisas novas. Nós tentámos dar algumas ideias daquilo que vamos querer durante o ano, mas tem que ser faseado, tem que ser com calma, porque há aqui uma mudança de forma a treinar, o que é normal, e também percebemos que os jogadores estão a absorver essas informações, mas não queremos nos precipitar e querer fazer essas alterações todas de uma forma rápida, porque, como digo, os jogadores neste momento não são, e esta é a realidade, não estão confortáveis devido aos resultados. E a nossa primeira ideia é essa, dar conforto aos jogadores, e sabemos que essa vitória vai ser o clico para a gente encarar depois o resto da temporada de outra maneira. Obviamente com o apoio dos sócios também é importante, a formação seja que é o 12º jogador, e é mesmo, porque pode mostrarmos uma força que às vezes poderá faltar num momento. Peço-lhes também que tenham paciência neste momento, porque também acho que é importante terem alguma paciência com os jogadores, e apoiar-nos desde o início, para vos fazer sentir também mais confortável, porque também é um compromisso do grupo de fazer tudo dentro de campo, com a entrega, com o esforço, para procurarmos um bom resultado. E daí também ser importante esse apoio dos sócios, que os apoiem, que percebam que a equipa precisa de um clico, e que precisa de uma vitória, e que se o público a comparecer, quer neste jogo fora da Covilhar, quer no próximo jogo em casa, se o público a comparecer, obviamente que nos dá um estímulo maior. E aí E aí E aí